Galerinha, então nós viemos aqui para a pista, para a pista dos Monster Trucks É igual, filho, é bem parecido Galerinha, ele ficou maior do que o Monster Truck original, galera Não, todos são originais, né? Mas esse aqui é o padrão Olha só, galera, ele ficou maior Olha, galerinha, deixa o papel mostrar aqui pra galera Fazer uma comparação, ó Olha, galerinha, ele é maior Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha! O que é isso, Matheus? O que você está mostrando aí? Olha, galerinha, o uniforme dele do colégio, galera Deixa eu ver aqui, ó Olha, deixa eu ver atrás, Matheus Olha aí, galerinha Camisa 10, Matheus, camisa 10, galera Ah, moleque, o artilheiro, hein? Hã? É, Matheus? Galerinha, o vídeo de hoje, galera, está trazendo para vocês um brinquedo diferente do que nós já temos Qual o brinquedo que é, Matheus? A gente volta e volta Ah, é? É, ele é montável, filho Ele é todo aqui, ó É todo para montar, ó Olha só, galerinha, ó Olha Opa, ninguém sabe, mas o papai sempre monta Você está ligado que o papai é fera, né? Calma, eu estou primeiro só mostrando aqui para a galerinha Olha só, galerinha, ele é todo montável Vai dar um trabalho danado Vai dar um trabalho danado Montar esse carrinho, galera Vai dar um trabalho danado Galerinha, conta aí Olha só Olha só, galerinha Ó Ihuuu Essas são as rodas As rodinhas Os pedaços E tem mais aqui também, ó Ó, galerinha Olha só Vamos lá As pecinhas Vamos voltar Não, bora voltar lá então, maluco Qual foi, mané? Olha só, galerinha Galerinha, então voltamos agora Já com o carrinho Praticamente pronto Só falta colocar as rodas nele, galerinha O Matheus O Matheus que vai colocar as rodinhas, galera É isso aí Vai, Matheus Uai Deixa eu ver Ó Aqui, ó Desse lado aqui Aqui, ó Isso Vai lá, Matheus Aperta Aperta De força Aê, Matheus A outra Ó Aqui Vamos lá, Matheus Vamos ver, galerinha Se o Matheus sabe mesmo E olha só, galerinha O bonequinho que veio Ó Olha, até a cabeça dele mexe, galera Até a cabeça dele mexe Ó, o Matheus já tá colocando a rodinha Opa Ihuuu Lá, galerinha O bonequinho E aí, galera O que vocês acharam? Gostaram? Olha o capacetão dele Radical Eita Ó Cadê o Matheus? Já colocou, não? Opa Deixa o papai ver se tá legal E o bonequinho, galera O bonequinho, Matheus O bonequinho pode ir até aqui Hum, deixa eu ver, galera Onde que dá pra ir esse bonequinho? Dá pra ir dentro Dá pra ir aqui assim, ó Na beiradinha aqui, assim, ó Ó Assim, não? Como, então? Não, ele não vai lá dentro, não Ele fica em pé mesmo Ele não senta, não Galerinha, olha só, então Depois de pronto Como é que ficou o Monster Truck Olha, galera Uau Achei radical demais Galerinha, muito maneiro Muito irado Muito radical Calma aí, deixa eu mostrar pra galerinha aqui Primeiro, rapaz Deixa eu mostrar aqui pra galerinha Galerinha Calma aí, deixa o papai mostrar aqui Galerinha, é o seguinte, olha só Esse brinquedo aqui, ele é muito legal Muito legal Eu gostei muito Achei muito bonito É muito divertido você ter que montar Só que é o seguinte, galera Não é fácil montar Você tem que ter muita paciência Ele tem muitas pecinhas Você não pode se desconcentrar Você tem que estar muito atento, cara Muito atento Porque uma pecinha que você colocar errado Ele desanda todinho, galera É Ele desanda todinho Você tem que voltar tudo de novo Aconteceu isso com a gente Nós tivemos que, da metade aqui pra trás Desmontar ele tudo de novo Começar tudo de novo Pra gente conseguir concluir ele Deixar ele nesse estágio Que ele tá aqui agora, galera Tá vendo? Olha só Deu um trabalho aqui só, galerinha Mas olha Gostei muito, tá? Olha só Deixa o papai ver aqui Com o bonequinho aqui uma vez Deixa eu colocar o bonequinho aqui uma vez Só Só de um jeito aqui Só pra eu ver como é que vai ficar Pra galerinha ver Dentro do carro Dentro do carro não dá, filho Ele não abre as portas Ele não é assim O bonequinho não é pra ficar dentro do carro Ele é aqui, ó De apresentação, ó Uhul Galerinha, então nós viemos aqui Para a pista Para a pista dos Monster Trucks É igual, filho É bem parecido Galerinha, ele ficou maior do que o Monster Truck Original, galera Não, todos são originais, né? Mas esse aqui é o padrão Olha só, galera Ele ficou maior Olha, galerinha Deixa o papai mostrar aqui pra galera Fazer uma comparação, ó Olha, galerinha Ele é maior Uau Será que ele cabe na pista do Monster Trucks? Eu acho que não Porque eu acho que ali é a ponta certinha Vamos colocar ali pra gente ver? Tenta colocar lá Vê se ele serve lá Eu acho que não vai servir não Porque Ih, não serviu não Mas Dá um tapa aí Pra ver se ele vai Ele não serviu, galera Ele ficou maior Mas vamos ver se dá pra poder lançar ele Dá um de fortão Encosta ele Direitinho Uhul Dá um de fortão Dá um de fortão Deixa o papai tentar, então Calma aí Calma aí É um Calma aí É dois Calma aí É três Calma aí É já 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 Jacaré Já Uau Uau Esse é mais Maior Maior Vamos lá Galerinha Nós vamos finalizar o vídeo aqui Então chegamos no final de mais um vídeo do canal diário de um pirralho Fortão, Matheus De novo De novo, de novo De novo Uau E aí galerinha E aí galerinha E aí galerinha Vocês gostaram? E aí galerinha, vocês gostaram? Gostaram? Não gostaram? Se vocês gostaram, deixa o likezinho Inscreva-se no canal Que é o mais importante Que é o mais importante para chegar notificações O motorista lá dentro? Cadê? Aqui galerinha O motorista está lá dentro Olha ele lá galerinha O motorista que fez essa manobra? O motorista que fez essa manobra? Galerinha, então é isso aí Chegamos no final de mais um vídeo do canal diário de um pirralho Se você gostou desse vídeo, deixa o likezinho Inscreva-se no canal para chegar notificações de novos vídeos para vocês Beleza, Matheus? É? E aí Matheus? Então bora lá dar um tchau para a galerinha? Fala tchau galerinha Deixa o likezinho Tchau galerinha Fica com Deus e fui!